Eu sou a Ana Iona, sou rotarista e diretora de A Mesma Parte de um Homem, que fala sobre a história de uma mulher que vive no campo, a Renata, interpretada pela Clarissa Kisch. Ela vive com a sua filha, a Luana, que é feita pela Laís Cristina, e ela concebe o medo como um lugar corriqueiro, né? E ela vive num lugar também bastante subserviente dessa relação, até que um forasteiro chega, o Louis, feito pelo Irandir Santos, e a vida dessa mulher começa a se transformar. Sem spoiler, é isso. O que é isso? O que é isso? Tira isso! Tira isso, Luana! Tira isso! Vai ser difícil a gente bater esse papo sem dar spoiler, né? Eu vou tentar. Brigue comigo se eu der algum spoiler, mas você falou aí do medo, né? O medo é uma palavra-chave para a gente compreender o teu filme, ou pelo menos tentar se colocar no lugar das protagonistas? Sim, eu acho que tem várias questões que permeiam ali, mas eu tô falando de papéis de construção social, de patriarcado, né? De uma geração, de uma mulher, né? Já de 40 anos, de uma filha mais nova. E para quem é mulher vivendo no campo ou não, o medo sempre fez parte, né? Do nosso imaginário, de algo que possa nos invadir, né? E aí eu estou falando diretamente de abusos, né? Sejam psicológicos, sejam físicos. O filme se passa numa comunidade rural, né? Você me mencionou isso. E você também teve essa experiência, né? Você morou até os 15 anos também numa comunidade rural, né? O que você trouxe, digamos, da vida real, das suas experiências para o filme? Então, eu acho que o que é real é esse universo e essas pulsões e, inclusive, o medo, né? O medo, esse terror da noite, de ficar sozinha em casa, esse ambiente de tensão. Eu falo que é um inventário de funções familiares, aonde tudo é tão violento e tão sutil, né? Como eu falei, não, não precisa ter, às vezes, um tapa na cara para ser violento, né? Você vai minando de umas outras formas. E eu me baseio, sim, nas personagens que eu conheci. Mas eu não posso dizer que a Renata é uma personagem específica. Não, são muitas mulheres, né? Inclusive, eu cresci nesse ambiente de medo porque meu pai, às vezes, ele não dormia em casa. E a minha mãe tinha o verdadeiro favor de ficar em casa, na vila rural, com os filhos. E aí, ela trancava, como a Renata faz, assim, isso veio muito da minha mãe. Ela trancava, né, todas as janelas e ela levava a gente para dormir num cômodo de alvenaria com a espingarda embaixo da cama. Então, quando eu acordava, eu era pequena e eu acordava e ouvia o som de um cachorro, eu entrava em pânico. Porque eu achava que... Porque era todo, né? Hoje eu olho para trás e falo, é surreal isso, né? E minha mãe viu essas conversas e foi interessante, assim, porque ela veio me pedir desculpas. E eu falei, não, você não precisa pedir desculpa por isso, porque não é você que produz isso, né? Mas ela não tinha entendido que esse medo tinha passado para mim. E durante muito tempo, né, eu sempre fui curiosa, muito curiosa, e sempre desbravei, mas o medo, ele fica encalacrado, né, nas células, assim. Então, durante muito tempo, eu tinha essa coisa da coragem e do medo, da coragem e do medo, até que eu tive que deixar isso para trás, né? Era só para você sumir. Apesar do medo, né, ser, digamos, o fio condutor da tua obra, a gente consegue perceber no trabalho das duas atrizes, né, principalmente da Clarice, como que o teu filme também, ele acende uma luz de esperança, né? Sem dar spoiler aqui, mas o único momento em que ela sorri, né, e a filha sorri, as duas sorrirem, no final do filme, quando elas estão ali dentro do carro, de certa maneira, você começa o teu filme de uma forma sufocante e você termina ele com esse sorriso, né? Você acha que a gente precisa disso nesse momento, né? Eu tenho falado muito isso com os cineastas e com as cineastas que eu entrevisto aqui no canal, mas a gente precisa sorrir mais nesse Brasil que nos sufoca? É, né, interessante tudo isso, porque às vezes a gente precisa representar, e para mim é uma questão ética e estética. Se eu estou falando de mulheres, eu não posso deixar essas mulheres na mesma situação que elas já vivem, né? Porque isso a gente já tem, esses lugares de sofrimento, então eu penso a minha obra como dar caminhos, né? Eu lembro até de uma série que eu gostei muito, que é o Big Little Lies, né, que fala dessa, toda essa violência, e eu lembro de uma conversa que a psicóloga, ela ensinou, aquela mulher que passava pela violência, o que ela tinha que fazer, né? Ela tinha que sair de casa, ela tinha que ilugar um outro apartamento, ela tinha que entrar à geladeira, encher a geladeira, ela tinha que tirar fotos dessas marcas, né? E aquilo foi uma aula para quem estava assistindo. Então, eu acho que é um dever dar essa luz de possibilidades, de caminhos, que é possível, né, que é possível, e sim, né? Porque não é só demonstrar o sofrimento, mas de abrir caminho. É, e por falar em abrir caminhos, né, eu estava lendo uma entrevista de vocês, né, e a Clarissa Kist, que é a protagonista, ela fala sobre o personagem do Irandir Santos, né, que um homem de sememória é como se ele não carregasse a bagagem patriarcal, né, e todas as violências implícitas e explícitas, né, que estão dentro dessa bagagem, né? Você pensou nisso na hora de escrever o roteiro? Porque eu, no início, o teu filme me lembra muito o estranho que nós amávamos, do Clint Eastwood, né? Mas com essa grande diferença, né, essa pequena grande diferença, que no teu filme, esse homem que é acolhido pelas mulheres, ele não tem memória, né? No filme do Clint, ele tem, né? Então, você já tinha feito essa conexão com o filme do Clint ou não? Depois, sim, quando eu assisti, mas eu já estava trabalhando nesse projeto e eu vi o da Coppola, né? Então, eu já estava trabalhando nesse projeto há alguns anos, mas é interessante essa pergunta, Vieira, porque eu acho que quem trabalha com escrita trabalha com intuição e razão, né? E intuição é uma forma de conhecimento, porque é sentir, né, ter certos sentimentos, ter certos incômodos, e quando eu comecei a pensar nessa história, ainda em 2007, partia de uma mulher, que ela tinha amnésia, e o marido dizia pra ela quem ela era, e ele contava quem ele gostaria que ela fosse, já que eles estavam, tipo, ela estava no momento de questionando as atitudes dele. Até que eu percebi, né, por isso que eu falei que eu gosto de trabalhar com representação, mas subversão, colocar uma mulher nesse lugar, disso já se trata algum. E aí foi que eu inverti, e é interessante, né, porque eu comecei a escrever depois mesmo o roteiro em 2012, e hoje essas conversas, a gente faz essas conversas de gênero, machismo, patriarcal, é muito recente, eu não tinha essa consciência quando eu estava escrevendo esse filme, não, mas eu tinha... eu sentia isso na minha pele. Então, de uma certa forma, eu joguei com aquilo que eu sentia, né, mas não tendo consciência de todos esses papéis, não. Não pedi o cabelo, não, pra tomar café? Desculpa. Mas você não tinha consciência disso, mas você teve a consciência, por exemplo, na formação da equipe, né? Porque eu li que você fez questão que, majoritariamente, as mulheres ocupassem as principais funções do filme, né? Então, o que isso representa pra você? Uma vez que a gente sabe ainda, né, que o cinema brasileiro, o cinema mundial, ele é majoritariamente masculino, né? Eu não vou nem entrar no mérito dos prêmios, né? Porque esse ano a gente teve uma mulher premiada em Cannes pela primeira vez na história, né? A gente teve uma diretora mulher premiada no Oscar pela terceira vez em 94 anos. Então, são 91 homens que ganharam e 3 mulheres, né? Então, como que é isso pra você? Você conseguir fazer um filme no Brasil nesse cenário é um filme feito, majoritariamente, por mulheres? Sim. Então, eu sou a segunda... Eu levantei essa questão também porque eu sou a segunda cineasta no Paraná que faz um longa de ficção. E os longas aqui são feitos há décadas, né? Claro, em menor grau, né? Do que São Paulo e Rio. Então, a gente tá falando mais ou menos dessa mesma história do Oscar. Quando eu comecei a escrever em 2012, eu não tinha essa consciência de papéis, mas já em 2015, sim. Porque eu acho que é ali, 2014, 2015, que eu comecei a me atentar mais conscientemente sobre essas questões. E daí, junto com o Antônio Júnior, que é o produtor, a gente começou a perceber que não basta ter mulheres na equipe. elas têm que ser cabeça de equipe, né? Justamente pra tomar decisões. Então, é o primeiro... E são todas mulheres que já têm muito currículo. Por exemplo, eu já tenho dois longas, Doc. E esse filme demorou tanto. Por quê também? Porque é muito difícil você conseguir um orçamento pra fazer um filme de ficção. E ele é um pouco tabu também, né? Porque também tem as cenas de sexo, né? Ele não é uma historinha muito de intervenimento, né? Eu tô falando de uma coisa muito dura. E aí, é o meu primeiro longa de ficção. É o primeiro longa que a Clarissa também é protagonista, já que a gente também não tem muitas histórias focadas nas mulheres dessa maneira. É o primeiro longa da Helen Braga, da diretora de fotografia. É o primeiro longa da Fabiola Bonafiglio, diretora de arte. E também da Débora Opowski, que fez a pós de som. E essas mulheres, elas já tinham feito muitos filmes como assistentes. E elas nunca ganharam esse lugar. E a forma é diferente também, né? Porque eu fiz uma direção de muito escuto. Então, eu já tenho muitas saudades desse processo, porque eu acredito nessa direção como guia, porque a gente tem uma coisa do cinema muito indústria e muito autoritária. E autoritarismo é diferente de autoridade. Sim que eu estou ali pra guiar, eu estou ali pra dizer, olha, não, esse não é o filme que eu quero fazer, né? Mas é muito mais bonito quando a gente constrói coletivamente. E, de uma certa forma, eu acho que as mulheres entendem mais isso. Realmente dessa escuta e não dessa imposição. Então, estar com elas, ouvi-las, e muitas vezes até me questionar, né? Ou conversar, abrir esse diálogo. E é por isso que o filme cresceu tanto. Falar em crescer tanto, né? Como que é pra você também essa estreia múltipla, digamos assim, né? O filme chegou nos cinemas na quinta-feira, dia 7, chega no streaming na sexta-feira, dia 8. E como que é isso pra você, né? A gente sabendo que no Brasil, principalmente os filmes nacionais, eles têm um espaço menor já de distribuição, em compensação aos filmes estrangeiros, por exemplo. E agora, com esse cenário aí, digamos, pós-pandemia, né? Não que a pandemia tenha acabado, mas acho que essa mudança de chave do streaming veio muito forte na pandemia. E como é que é isso pra você, né? Chegar no cinema e no streaming ao mesmo tempo. Sim. É, eu acho que é um marco pra mim. Eu tô bem feliz com isso, porque a gente tá num outro momento, né? E eu acho que esse lugar do cinema vai ser e é cada vez mais raro, né? Esses espaços, justamente pelos streamings, ou até por questão de políticas públicas, porque a gente tinha antes verbas de distribuição, e isso nesse governo foi destruído. Então, é difícil, né? Justamente porque a gente tá com uma verba muito pequena, e mais o pessoal do Olhar de Cinema também que distribui o filme são pessoas que são apaixonadas pelo cinema e estão conseguindo fazer um trabalho bem bonito. É bem importante te agradecer esse espaço, Piero, porque é esse boca a boca, né? A gente precisa, a gente não tem grande verba de divulgação. E o que que acontece? Muitas vezes as pessoas não veem o filme porque elas não sabem, né? Vem um blog buster, o que que eles fazem? Eles lotam todas as salas, e além disso, eles têm uma divulgação gigante, tem público já, né? Então, as pessoas primeiro precisam saber se o filme está no cinema. Pra daí elas terem essa opção, eu vou assistir ou não. Mas às vezes elas nem sabem. Mas ao mesmo tempo eu tô feliz, eu acho que é muito importante, sim, às vezes é pequeno, né? É difícil, mas é importante, porque mais mulheres também precisam ver essa história e mais mulheres precisam saber que elas podem trabalhar também com cinema. Você nunca imaginou que o teu filme ia estrear praticamente no mesmo momento em que o Irandir também estreia como protagonista da novela da Globo, né? Da nova versão do Pantanal, né? Você não imaginava isso, mas acho que isso também vai acabar ajudando o teu filme, né? Sim, é, foi uma... Acabou sendo uma coincidência, né? Antes os dois atores, inclusive, eles trabalharam juntos no Amor de Mãe, também, né? Depois do filme. E agora a gente tá fazendo o Pantanal, o Pantanal que é muito bom, né? Porque acaba que numa novela as pessoas, né? Imagina, devem ter milhões de espectadores, então conhecem ele e às vezes querem ver, né, o trabalho no cinema. Tem uma coisa que eu queria perguntar já faz um tempo? Pergunta, ué. Eu não achei nenhum documento meu na casa. Que dia que eu amassei? Primeiro de dezembro. Tem que você lembrar. Primeiro de dezembro? Ué, então foi agora pouco. Não foi? E por que a gente não comemorou? Não, não pode. Vamos... Vamos comemorar. Vamos... Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Lá em casa a gente sempre fez festa. Você sabe disso. Vamos chamar as pessoas. Vamos... Vamos matar um java-porco. Vamos matar umas galinhas. Não mata nada? Mata, agora eu sei. Não é pelo pescoço? Vamos trazer música. Vamos botar música aqui, meu amor. Com dança, com muita dança. Vem, assim, ó. Vem cá. Com dança. Vamos pensar. Vamos comemorar. Essa casa precisa de dança, de música, de festa, de gente. Vamos? Vamos. Vamos. Para lá. Para você, Aloysio. Isso. O ambiente. Um. Vai, vai. 劇案. Cookie. Ep. temporarily.